África Livre África Livre África Livre África Livre África Livre África Livre Música Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Não acredito que é apenas o talento que me tem aqui, mas acredito que é o seu mission para mim, que é o seu objetivo para mim. Bom dia, senhoras e senhores. 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 Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. In a world of most convincing artists in Africa goes to Nós somos todos futuros em Júpiter Música Eu vou apresentar você com um award for Afrema Felicita Obrigada Eu estava com vontade de vencer e aqui Eu queria agradecer a todos vocês It means a lot to me, when I started people used to laugh, saying who is going to listen to you, this small girl from this small village, not electricity, but look at where I am today, I want to thank God. I want to thank God Almighty for this beautiful talent. I want to thank my family, the Nwade family, and the man who decided to invest in me, my manager, Jonathan Paul Sherry. Without him, I don't know where I would have been here, sir. Thank you very much, and God bless everybody. Thank you. And the nominees for the Best African Rock are... I want to thank everyone in my family, everyone who's ever supported me, my bandmates, everyone who actually appreciates rock music in Africa. Thank you. And thank you guys for actually dancing. I saw a guy dancing a little bit earlier, so thank you. Thank you guys so much. And by the way I pray, I love you for eternity. Every time I pray, waiting for eternity. Ladies and gentlemen, now we're going for the nominees for the African Traditional. Africa Music Awards, nominees. Best African Traditional. Cheb Bilal. Culture Last. A G-boy. Hakim. Qualcommandeers. Mica Ayunda The Nile Project Noura Mintz-Seymali Noura Mintz-Seymali And the award for the best African tradition goes to Ajiboye from Benin Noura Mintz-Seymali Noura Mintz-Seymali Noura Mintz-Seymali Congratulations Noura Mintz-Seymali I Sing up It shows that Africa we are a one Ajiboye is from Benin And he is wicking your adopter towards Aziz from Nigeria Some people bought tickets tonight Some people are here with their spouses Some people are here with their better half Some are here with their girlfriends And they might be fighting So if your better half is sitting next to you Hold her Hold her She won't complain anymore after this If you are sitting beside a beautiful woman Hold her Hold her somebody Because when she hears the song She will mellow DJ Give it to me Hey 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 We're trying from the house I'm in here in my heart I'm in here in my heart How many of you Ever tested local African group In the last African group Let me see your hand up I'm in here in my heart 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 Oh come on A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?